Já pensou fazer as compras para sua casa em apenas 5 minutos? Esse é o desafio da Patrulha do G, sempre presente em uma das 6 lojas Gonçalves, em Porto Velho. A nossa equipe está gravando aqui no Gonçalves da Raimundo Cantuária. Vem cá, me ajuda. Vamos encontrar alguém aqui que tenha coragem mesmo para fazer esse desafio? Não pode ultrapassar 300 reais. Vamos comigo, vem cá. Tudo bem? Beleza? Isso, né? A senhora gosta de fazer economia? Gosto. Gosta? Dá uma olhada nessa lista de compras aqui. Como é o nome da senhora primeiro? Cleide. Dona Cleide, a senhora quer ganhar esses itens todos aqui? Quero. Quer mesmo? Quero. A senhora é do Vera mesmo. Mas vai me dar agora? Agora! Mas a senhora tem que fazer uma brincadeira comigo. Faço. O que é do Dona Cleide? Dona Cleide, o negócio é o seguinte. Vamos ganhar. Não tem problema. Minha senhora, o seguinte é esse. Está vendo todos esses itens aqui? Sim. A senhora tem que comprar tudinho. Para me comprar agora? Calma, é agora. Só que a senhora não vai pagar. Não, a senhora não vai pagar, não. A senhora vai escolher tudo isso aqui e vai botar no carrinho. Sim. A senhora tem 5 minutos para escolher tudo. Ah, mas só eu sozinha não dá, não. Como não? Não dá. Como é que eu vou correr atrás disso aqui? Eu estou aqui do lado da senhora e vou ajudando. Ai, meu Deus do céu. Olha, ainda tem mais coisa. Dona Cleide, se a senhora conseguir comprar isso aqui tudinho, colocar nesse carrinho, Pelo amor de Deus, em 5 minutos, não pode passar de 300 reais. Se a senhora conseguir, o carrinho é seu. Leva tudo. Fala para mim se eu não dar uma folga aí no orçamento. Olha, olha. Ah, mas como é que eu vou correr assim? Com as pernas assim, ó, correndo assim, ó. Entendeu, ó. Entendeu? Mas tu vai me ajudar a correr. Vou! Fumo, de verdade. Mas tu vai dizer onde é que tá? Bora, mulher. Bora logo. Sai fora dali. Tu vai mesmo? Vou! Dona Cleide, tu tá pronta? Tô pronta. Cola em mim que tu brilha. Ah, não, mas você vai me empatar. Eu vou ajudar. Eu não, não vou empatar não. Tu pega logo ali. Não, espera que ainda não começou. Vou apertar o cronômetro aqui, hein? Vamos lá? Vamos. Três. Quando eu apertar aqui, tu já dá ali no teu peixe que eu tô vendo que já tá pronto. Mas aí tu fica me dizendo o que é que falta pra mim correr. Mulher, confia em mim. Tá. Três. Dois. Um. Espera ainda. Não. Deu errado. Não, volta aí que o negócio não apertou aqui. Três. Manda pra o meio do carro reto assim. Não. Vou pegar o que eu pegar. Pronto. Três. Dois. Um. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá no zero. Valendo, dona Cleide. Vamos, dona Cleide. Não, não tô fazendo nada. Não corre. Ei, ei. Bora, um minuto já foi. Aqui, verdura, verdura, verdura. Aonde que tem verdura aqui dentro? Melancia, vai. Melancia é verdura não, é fruta. Aí, a Granopan. A Granopan é marca do Gonçalves, ó. Tá vendo? Põe aí. Mulher, dá-lhe pro caixa. Muito o quê? Nada. Tchau, calma aí. Tchau, calma aí, animadinha. Aqui tem que terminar lá no caixa. Bora correr aí. Sai, 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 sai. Os brinquedos. Tu pegou os brinquedos, Cleide? Não, eu vou catecar. Mulher, pelo amor de Jesus, os brinquedos aqui. Ai, meu Deus do Senhor. Cleide, 30 segundos. Dona Cleide fez em 4 minutos e 57 segundos. Cês tão vendo? Bora pra melhor parte? Passar. Passar isso aqui todinho? Passar. Então bora, né? Tu vai dar pra quem essa boneca, Dona Cleide? Eu dancei. Deixa essa boneca por último. Deixa. Deixa ela por último. Tem que pegar e benzer, ó. Pra ver se vai dar certo, ó. Opa. Ai, glória a Deus, meu pai ganhei. Vai ganhar, vai ganhar. Não vai ganhar, gente? Chega aqui. Tá nervosa a massagem dizendo que ela tá nervosa, né, gente? Tu é cansado. Nunca tinha corrido na minha vida. Tem que dar 300, porra. Eu não posso. Não, eu vou te dar um desconto, então. Tu pode errar 10 reais. Pra mais ou pra menos. Tá bom assim? Eu deixo tu comprar de 290 até 310. Se passar de 310, tu perdeu. Se não chegar a 290, perdeu. E tu não vai fazer o correto tipo, não. Tu é doido, bicho. Passa essa boneca. Passa ela. E agora, dona Cleide, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu vou levar. Passou, dona Cleide. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Não, eu não vou deixar não. Tu fez eu correr aqui, só uma p***. Eu vou dar notícia e correr, porque tu vai querer me bater, né? Ai, não. Dona Cleide, tu perdeu. Não, tu é doido, bicho. Posso trocar? Pode. Certeza, seu William? Boneca dessa é bonita, não? Olha aí. Mas eu pedi pra quem ganha, porque dessa boneca não tem nem menino. Aqui tudo, pra tu ganhar, tem que dar mais 45 reais. Você disse que posso passar menos... Pois é, 80. Pode dar sim. Pode colocar. Pode colocar aqui, vai dar. Quanto? Eu não sei o que eu estou enxergar. Não, então não fica aqui não, porque eu quero ficar vendo, porque eu estou curioso. 7,69. Vai ganhar. Ganhou! Ganhou! Tá vendo? A quanto que eu ia pegar? Cleide, Cleide, Cleide! E aí, gostou mesmo? Gostei. Vale a pena, não vale? Vale. Então, o próximo desafio da Patrulha do G, em uma das seis lojas, no Sábio, em Porto Velho. Valeu! Fazer, sabe quantos anos que eu não dava uma carreira? Eu acho que uns 15 anos. Olha, menino, nunca tinha suado na minha vida como eu sou ele agora. Euf. Euf. Legenda Adriana Zanotto